Meus irmãos, nós vamos ler as Sagradas Escrituras, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto bastante pregado e conhecido pela maioria da igreja. E o contexto aqui é que João estava numa ilha, na ilha de Pátimos. João foi levado para aquela ilha por pregar o Evangelho. Era um momento em que muitos cristãos estavam sendo mortos, perseguidos. E ali, João, ele é conduzido. Deus permite que João seja levado para a ilha de Pátimos. Porque ali, o Senhor iria revelar a João. Aquilo que era a sua vontade. Aquilo que iria acontecer. E João, naquela ilha, ele tem um encontro magnífico. Não de um Jesus que ele viu pregado na cruz. Não de um Jesus que ele viu sofrendo, ensanguentado. Não. João, quando ele tem a visão do Senhor Jesus, aqui, meus irmãos, ele vê um Jesus glorificado. Um Jesus que havia vencido a morte. Um Jesus que a morte não foi suficiente para vencê-lo, mas ele venceu a morte. E o interessante é que quando você olha no capítulo 2, no primeiro versículo, a palavra fala que João viu sete candeeiros. E viu um como semelhante ao filho do homem, que não estava apenas no meio dos candeeiros. Ele estava passeando, andando no meio dos candeeiros. Quando João tem essa visão dos sete candeeiros, ele está vendo ali as sete igrejas. E o Senhor revelaria, faria um diagnóstico de cada uma delas, mas mostrando também que Jesus estava presente na vida da sua igreja. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Da mesma forma que João viu Jesus passeando no meio da igreja, Jesus, nesta noite, está passeando aqui no nosso meio. Jesus, nesta noite, não está apenas presente no nosso meio. Ele está passeando, ele está sondando o nosso coração. Ele está aqui presente para consolar, para fortalecer, para dar um novo ânimo, para exortar, para trazer o refrigério. O que importa neste culto, meus irmãos, não é a nossa presença, mas é a presença do Salvador. É a presença de Cristo, de um Deus que está glorificado. E o interessante, meus irmãos, é que quando o Senhor começa a mostrar a João a respeito das sete igrejas da Ásia, uma coisa que chama a atenção é que todas elas, o Senhor tem uma expressão, antes de fazer o seu diagnóstico, ele diz assim, eu conheço. Em cinco dessas igrejas, ele fala, eu conheço as tuas obras. A primeira expressão que João viu Jesus falando sobre as igrejas, é que o Senhor conhecia a igreja. Que o Senhor conhecia as obras da igreja. Meus irmãos, olha só, nós temos um Deus que nós não podemos esconder nada dele. Nós temos um Deus que ele não fica nada obscuro diante dele. Nada passa desapercebido diante dos olhos do nosso Deus, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece, nesta hora, meu irmão, o que você está pensando. Ele conhece a sua vida, aquilo que muitas vezes as pessoas querem esconder de Deus. Querem fechar a porta do quarto e esconder de Deus. O que muitas vezes as pessoas querem é estar amoitando para que Deus não veja. Eu quero dizer que Deus conhece todas as coisas. Não há nada, meus irmãos, que podemos nos esconder do nosso Deus. Não há nada. Não adianta você tentar esconder uma vida que você leva lá fora e que você não leva aqui dentro. Porque Deus conhece. Ele é o conhecedor. O homem não tem como esconder de Deus. Nas cinco igrejas, ele fala, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas ações. Eu conheço as tuas atitudes. Eu conheço quem tu és. Eu conheço os teus passos. Eu conheço a tua caminhada. Eu sei o que sai da sua boca. Eu sei as suas atitudes no dia a dia. Eu sei o que você vive dentro da sua casa. Eu conheço toda a sua caminhada. Eu conheço o seu levantar e o seu deitar. Eu conheço. Porque esse é o nosso Deus. Que conhece, meus irmãos, principalmente, aquilo que está no interior do nosso coração. Que ninguém vê. Que ninguém sabe. Pode ser que no nosso coração tenha coisas maravilhosas. Mas pode ser também que no nosso coração há muitas coisas que desagradam a Deus. Então, João viu o Senhor Jesus começando o seu diagnóstico daquelas igrejas com essa expressão. Eu conheço. Então, saia daqui nesta noite, meu querido. Minha irmã. Ciente de uma coisa. Nada se esconde do nosso Deus. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece toda a sua vida. Você pode querer se esconder do pastor. Você pode querer se esconder da igreja. Mas o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele conhece a sua vida. E agora, nós queremos nos ater a esta igreja. A igreja de Laodiceia. Uma igreja, meus irmãos, que a diferença dela para as demais igrejas. Em todas as outras igrejas, Jesus faz elogios e ele faz censuras. Em todas as outras igrejas, Jesus fala algo favorável da igreja. Algo bom. Mas ele fala também de algo que as igrejas precisavam viver. Precisavam se ajustar. Ele censura a maioria das igrejas. E agora, na igreja de Laodiceia, nós vemos uma situação diferente. Na igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio. Só censura. Jesus olha para essa igreja e ele não consegue enxergar nada nessa igreja que pudesse ele elogiá-la. Que ele pudesse trazer uma palavra de elogio para aquela igreja. Pelo contrário. Aquilo que Jesus vê naquela igreja, meus irmãos, foi suficiente apenas para ele censurar essa igreja. Essa igreja, por incrível que pareça, apesar de Jesus censurá-la, era uma igreja que se achava, pela sua autoavaliação, uma igreja muito abençoada. Uma igreja rica. Ela dava nota máxima para si mesma. Ela dava uma condição maravilhosa para si mesma. Era uma autoavaliação que ela fazia de si mesma. Por isso que aqui no versículo 37, se eu não me engano, fala assim, Pois, diz-se, estou rica e abastada. Para essa igreja, ela era rica e abastada. Eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo de Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de nada. Meus irmãos, olha só. Há muitos crentes, nesta hora, que estão vivendo isso. Porque a igreja de Laodiceia é o diagnóstico da igreja dos nossos dias. Há muitos crentes que, nesta hora, estão dentro de uma igreja, mas que estão dizendo, Eu não preciso de nada. Eu sou rica. A minha vida espiritual é muito plena diante de Deus. Eu não preciso de culto. Eu não preciso de escola bíblica. Eu não preciso de aconselhamento pastoral. Eu não preciso de uma posição diante de Deus. Não, está tudo bem. Está tudo certo. Eu sou rica, eu sou abastada. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos nessa situação, querendo nós ouvirmos ou não isso aqui. Mas precisamos. Às vezes vivemos como rica e abastada, e quando Deus olha para nós e faz um diagnóstico, ele não nos vê como rica ou abastada, mas ele mostra que nós somos pobre, miserável e nu. Porque o diagnóstico de Jesus, quando ele olha para as igrejas, é um diagnóstico totalmente contrário daquilo que muitos viriam. Para a igreja de Laodiceia, ela era rica e abastada, mas quando Jesus olha para esta igreja, ele aponta para a igreja e diz, não, você é pobre e miserável. Ele não via esta riqueza nessa igreja de Laodiceia. Mas para ela, era exatamente isso. Essa igreja, meus irmãos, trazia náuseas a Jesus. Ela fazia náuseas a Jesus. E quando você olha do versículo 15 ao versículo 17, Jesus vai fazer um diagnóstico dessa igreja. Dos versículos 18 ao 20, Jesus vai fazer um apelo. E do versículo 21 e 22, ele vai fazer uma promessa. E talvez alguns aqui podem perguntar, pastor, mas por que Jesus usou algumas figuras de linguagem aqui? Por que ele usou a palavra quente? Por que ele usou a palavra morno? Por que ele usou a palavra fria, frio? Por que ele usa a figura das vestes brancas, do ouro puro, do colírio? Será que é por acaso? Meus irmãos, nada da palavra de Deus é por acaso. Jesus tinha uma palavra, Jesus tinha um ensino para aquela igreja. Ele conhece todo o contexto, todo o estado espiritual. Laodiceia, ela ficava numa região, chamada uma região do Rio Lico. Era uma das regiões mais ricas da Ásia Menor. E ainda é uma das regiões mais ricas da Turquia Asiática. Ali no vale do Rio Lico, havia três cidades. Hierópolis, Laodiceia e Colossos. Hierópolis era uma cidade termal. Era uma cidade que tinha uma montanha, um calcário branco, que ali brotava uma água quente, era uma água terapêutica, onde as pessoas visitavam a cidade para tomar os banhos terapêuticos e terem os seus benefícios. Colossos, que ficavam do outro lado, era diferente de Hierópolis. Havia as águas terapêuticas, porém, eram águas frias, mas eram terapêuticas. Servia para alguma coisa na vida das pessoas. E Laodiceia, a palavra quando o Senhor fala que tu não és frio e nem quente, a palavra se refere a Laodiceia como uma igreja morna. Justamente Jesus faz essa figura de linguagem para mostrar que nem as águas frias de Colossos e nem as águas quentes de Hierópolis chegavam em Laodiceia. O que chegava em Laodiceia, pelos seus aquedutos, eram águas mornas, que não serviam para nada, que não podia se beber, trazer náuseas. E é exatamente isto que Jesus compara a igreja de Laodiceia. Tu não és fria e nem és quente, tu és morna. Tu és morna. Por que Jesus usa a figura do ouro puro? Meus irmãos, Laodiceia era uma cidade realmente rica. Era uma cidade de muitas pessoas ricas. Ela se vangloriava das suas riquezas. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus vê e fala, tu és pobre e miserável. Por que Jesus, ele fala e ele usa a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia também era um centro têxtil. Ali se fabricava vestes. Ali se fabricava roupas, as melhores roupas. Mas quando Jesus olha para esta igreja, ele diz assim, você está nu. Apesar de todas as fábricas de vestes que você tem na sua cidade, mas espiritualmente, você está nu. Por que Jesus usa a figura do colírio? Porque Laodiceia também era o centro oftalmológico da Ásia Menor. Ali se produzia uma substância, era um tipo de remédio milagroso para os olhos. Então, Jesus diz assim, vocês se orgulham dos vossos tratamentos, mas espiritualmente você está cega. Meus irmãos, vejam só o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite e essa palavra é uma palavra aparentemente de exortação, mas é uma palavra de encorajamento para que se tenha uma nova posição diante de Deus. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite e a pergunta que eu quero deixar aqui de cara. Qual o diagnóstico que Jesus está fazendo da sua vida espiritual? Qual o diagnóstico que Jesus está fazendo da sua caminhada diante de Deus? não é o diagnóstico que um pastor faz de você. Não é o diagnóstico que um presbítero faz de você. Mas o diagnóstico só quem pode fazer é o Senhor Jesus porque ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que passa na nossa vida. A igreja que mais causa sofrimento em Jesus causava náuseas em Jesus ela, interessante, meus irmãos, ela não tem nenhuma acusação de Jesus por questões doutrinárias. Era uma igreja que tinha doutrina, que tinha Bíblia, que tinha palavra. Ela não tinha problema de falsos profetas. Ela não tinha problema de falsos mestres. Ela não tinha doutrina de Balaão. Ela não tinha doutrinas nicolaitas. Ela não tinha doutrina de Jezabel que o Senhor fala para as demais igrejas. Ela não tinha isto. Ela não tinha problema nenhum doutrinário. Mas o que estava causando realmente náuseas no Senhor Jesus quando ele olha para a igreja de Laodiceia? Hoje, meus irmãos, a igreja de Laodiceia seria uma igreja moral e eticamente perfeita. Ela era uma igreja rica, mas Jesus olha para essa igreja e diz você está pobre. quando você lê as sete cartas, você vê que essa igreja ela vivia em paz. A igreja de Pérgamo sofria perseguições. A igreja de Esmirna tinha tribulações, mas a igreja de Laodiceia vivia em paz num mundo em turbulência. E sabe o que acontece? Se nós morássemos naquela região das sete igrejas, com certeza nós escolheríamos a igreja de Laodiceia para pertencer. Para congregar. Porque era uma igreja rica, uma igreja que quando você olhava aparentemente não tinha nenhum problema doutrinário, uma igreja de posses, uma igreja aparentemente diante da sociedade maravilhosa. Quem não quer uma igreja como esta? Ela não tinha heresia, ela não tem pobreza material. A igreja está em paz. mas quando Jesus ele olha para essa igreja ele chega em outra conclusão. E qual foi o grande problema dessa igreja meus irmãos? O que que trouxe para Jesus as náuseas que essa igreja trouxe? Foi a falta de fervor espiritual. Sabe por quê? A igreja de Laodiceia era uma igreja apática. uma igreja sem entusiasmo, sem vibração, sem brilho nos olhos, sem calor no coração, não havia arrependimento genuíno. Muitas vezes as pessoas, meus irmãos, acham, e há muitos que acham isso, que uma igreja fervorosa espiritualmente é uma igreja que tem muito barulho, muito movimento, muita agitação no culto. Eu quero dizer aos irmãos que isso não tem nada a ver com fervor espiritual. Porque quem gera o fervor espiritual é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai gerar algo que é espiritual. Isso aqui é obras da carne muitas vezes. Então, porque fervor não é obra da carne, mas é uma obra do Espírito Santo. É choro para o pecado, é arrependimento verdadeiro, é você ter uma igreja com fome de Deus, amor à palavra de Deus, compromisso com a oração, é sede de uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, sabem o que tem faltado no nosso meio? Avivamento espiritual. Nós precisamos voltar e buscar ao Senhor com fervor, buscar nas orações, quebrantar-se diante do Senhor, arrepender-se dos nossos pecados, chorar pelos nossos pecados, entender que não somos nada. A igreja de Laodiceia, ela não tinha nenhum compromisso com Deus. O mesmo pecado que muitas vezes acontecia no mundo acontecia dentro da igreja. E o que vemos hoje, infelizmente, meus irmãos, dentro das igrejas, muitas vezes, são pessoas insensíveis a Deus. São pessoas sem nenhum temor. Eu quero citar algumas coisas aqui, me desculpem, mas eu preciso citar. A quantidade de rapazes e moças hoje que vai para a cama, vai para a cama com o namorado antes do casamento, dentro das igrejas evangélicas, é quase a mesma coisa que acontece lá fora. Sabiam disso? Isso é o quê? Isso é pecado. Infelizmente, é a nossa realidade. Perdeu o temor. Mas eu sou rica e sou abastada. Você olha para a pessoa, ela tem vida espiritual, ela vê igreja, ela canta, ela louva o Senhor, mas ela está em pecado. Ela não tem temor de Deus. E isso é muito sério, irmãos. Como o presbítero Paulo falou hoje pela manhã, pecado não destrói só você, vai destruir sua casa, sua família, todos que estão à sua volta. E o que acontece hoje é exatamente isto. A igreja dos nossos dias, meus irmãos, perderam muitas vezes a ética, a ética, a espiritualidade. Jesus, ele faz esse diagnóstico para a igreja de Laodiceia porque ela precisava voltar à piedade, ela precisava voltar ao primeiro amor, ela precisava voltar à palavra. E depois desse diagnóstico, Jesus Cristo vai fazer um apelo. E esse apelo, ele é muito interessante porque ele começa com um conselho no versículo 18. A palavra fala assim, aconselho-te que é de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus aqui, ele traz um conselho inicialmente. Ele poderia dar uma ordem porque ele era o Deus. Ele, se ele quisesse estabelecer uma ordem, ele daria uma ordem para aquela igreja, diante da condição daquela igreja, mas ele traz um conselho. Aconselho-te que tu compres de mim. Jesus tinha um produto para vender. Jesus, meus irmãos, tinha um produto essencial. Era um preço, o preço desse produto era de graça. Ele daria de graça para aquela igreja. meus irmãos, se nós queremos realmente restaurar o fervor espiritual em nosso coração, o primeiro amor, a alegria de servir ao Senhor, a primeira coisa nós temos que entender que nós não vamos encontrar isto, recurso para isso em lugar nenhum lá fora, mas vamos encontrar somente aquele que tem o ouro verdadeiro, que tem vestes brancas para nos dar, que é o Senhor Jesus. não temos outro recurso. Você tem outro recurso, irmão? Você está buscando o que nesta hora para renovar o fervor espiritual, a alegria para você estar no culto, a alegria para você buscar o Senhor, para você não fazer da igreja uma religião para você e achar que está tudo bem, que você está rico, que você está bastado, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de ministério, não precisa de louvor, não precisa de buscar para Deus. E nós vivemos um momento que precisamos buscar urgentemente o nosso Deus para preservar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo para nós não sermos caídos. Quem está de pé olha e não caia. Infelizmente, muitos não estão olhando e a qualquer momento caem. quantas pessoas querem buscar um avivamento, uma vida plena com Deus, mas que vão à procura de muitas coisas aí fora. Há muitas coisas aí fora, viu, irmãos? Que estão sendo apresentadas para a pessoa ter uma vida espiritual. É sal grosso, é agungido, é toalha suada, é comprar lote no céu, é a chave do céu, essas bobagens, essas tolices que as pessoas acreditam e que não vão levá-las para o céu. Vou repetir, não vai levar ninguém para o céu isto aqui. O único que pode levar você para o céu, se você se arrepender do seu pecado, se você se entregar a ele, é Jesus Cristo, porque somente ele morreu na cruz por mim e por você. Somente ele. Ninguém mais pode levar para o céu além dele. Às vezes as pessoas estão buscando revelações absurdas, eles querem um anjo para estar do lado deles, para fazer alguma coisa. Olha, se eu não tiver isto, se eu não ver isso, eu não vou servir a Deus, eu para me caminhar, eu preciso ver um anjo do meu lado, eu preciso que Deus faça isso por mim. Não, querido. Deus já fez tudo. a sua palavra, o cânon, já está fechado, está aqui, o que você precisa de Bíblia, o que você precisa é deste livro aqui, porque aqui está a boca de Deus, está a voz de Deus e quando nós lemos a palavra de Deus, ele está falando conosco, ele fala ao seu coração, você crê nisto? Você está crendo que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante? Você crê? aqui nessa igreja que nós vamos precisar dessas coisas, não. O que nós precisamos aqui nessa igreja é só de uma coisa, da palavra de Cristo, que está diante de nós. A palavra fala assim, olha, aconselho-te que compre de mim. Meus irmãos, Jesus é o único que pode trazer um coração aquecido, que pode reavivar a sua igreja, que pode derramar o seu espírito sobre a igreja, que pode levantar o seu povo. é o Senhor Jesus, Ele é o remédio da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a resposta da igreja. E só nele nós podemos experimentar um avivamento espiritual. E no versículo 19, a palavra fala assim, ela tem uma declaração e logo depois uma ordem para dar. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Jesus estava com náuseas nessa igreja. Mas por que pastor Jesus está pegando tão pesado com essa igreja? Eu vou fazer até outra pergunta. Por que será que Jesus está pegando tão pesado comigo e com você nessa noite? Meus irmãos, nós precisamos ter a consciência que Deus tem falado através da sua palavra. Por que Deus está pegando tão pesado conosco talvez neste culto? Um culto de ceia, pastor. Eu queria ouvir outra palavra, outra mensagem, uma mensagem de consolo, de refrigério, mas a palavra que Deus quer que você ouça nesta noite é você, querido, está me trazendo náuseas. você precisa mudar a sua vida. Precisa ter vida espiritual. Meus irmãos, no meio de uma igreja você encontra todos os tipos de pessoas. Você encontra pessoas com fervor espiritual, que amam a palavra, que amam o culto, que buscam a Deus, que estão lutando para servir a Deus. Você encontra pessoas capegando espiritualmente também, tropeçando espiritualmente. Não fica de pé de forma alguma. Você acha que vai e volta. Você acha que vai e retorna, retrocede. E você também tem outro grupo de pessoas que estão no pecado. Essa é a realidade de todas as igrejas. Esses três grupos de pessoas. pessoas que buscam a Deus, que estão servindo a Deus com o coração sincero, que estão fervorosos espiritualmente, tem vida espiritual. Pessoas que estão capegando espiritualmente, estão tropeçando espiritualmente, não estão de pé espiritualmente e pessoas que estão no pecado. Qual grupo que você se coloca? Qual grupo, irmão, irmã, que você está? Qual condição que você está diante de Deus? qual o diagnóstico que Deus está fazendo dessa igreja aqui nesta noite? Qual o diagnóstico que Deus está fazendo de mim e de você? Qual que é o diagnóstico? Não, estou rica, estou abastada, você está muito bem? Você não precisa de igreja, você não precisa de culto, você não precisa de nada? E sabe por que Jesus aqui nesse texto ele fala assim, eu repreendo, era uma repreensão que ele estava fazendo, Jesus não estava brincando, ele estava repreendendo, sabe quando você é pai, você repreende o seu filho, às vezes duramente, às vezes você fala para o seu filho, coisas que ele não quer ouvir, porque é uma repreensão, é a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui com essa igreja, olha, é assim que eu quero que você me sirva, eu quero que você tenha vestes brancas, eu quero que você tenha uma vida, o ouro refinado, que somente eu posso te dar, eu não quero que você seja morna, sabe por que ele faz isso, sabe por que ele repreende a mim e a você irmão, porque ele nos ama, porque ele nos ama, Jesus jamais desistiu de mim e jamais desistiu de você, ele não abre mão da sua vida querido, Jesus não quer abrir mão da sua vida, sabe por que só ele foi na cruz, morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, derramou o seu sangue, sofreu, para te salvar, para te resgatar, para te redimir, para te colocar na presença dele, para você não ter o seu casamento destruído hoje, para você não estar no pecado, nas drogas, na violência, na prostituição, não, eu não vou desistir de você, porque eu te amo, eu te repreendo, você está aceitando a repreensão de Deus na sua vida, pastor, mas é difícil esse negócio, é difícil, mas é necessário muitas vezes na nossa vida, Deus nos repreender como o Pai Celestial que nos ama, e que privilégio nós temos, meus irmãos, eu fico desesperado na minha vida particular, eu fico desesperado como pastor, quando se passa muito tempo e Deus não me repreende de alguma coisa, eu estou preocupado, eu fico preocupado, entro e luto, ele tem que me repreender de alguma coisa, não é possível que eu estou certinho, não é possível que eu estou perfeito, não é possível que eu sou rico, sou abastado, não preciso de Deus, não, e se ele te repreender, meu irmão, abaixa sua cabeça e diz para ele assim, eis-me aqui, Senhor, tu me repreendes porque tu me amas, meus irmãos, a prova deste amor é que você está aqui hoje, querido, onde você estaria se não fosse o amor de Deus, se não fosse o amor que nos constrangeu um dia, que nos alcançou na cruz, ele não quer que nós sejamos, meus irmãos, preste atenção, ele não morreu na cruz do Calvário para gerar um crente apático, um crente apagado, um crente frio, um crente mormo, um crente sem alegria, um crente sem entusiasmo, um crente que qualquer coisa é motivo, ele não morreu na cruz para te gerar um crente dessa forma, e diante disso, Jesus dá uma ordem, se pois zeloso e arrepende-te, sabe o que ele quer dizer aqui? Muda a sua vida, muda a tua conduta, muda o seu comportamento, eu vou dizer mais aqui, para todos que estão aqui, muda hoje, irmão, para de postergar o seu compromisso com Deus, muda hoje, para de servir a Deus como um religioso, muda hoje a sua postura, arrependa-te da sua vida, arrependa-te do que você está vivendo, arrependa-te, mude a sua vida, porque o arrependimento é uma mudança de rumo, de direção, infelizmente, meus irmãos, há muitas pessoas que estão no rumo e esse rumo que elas estão, elas vão cair no abismo, eu já vi muitos crentes que diziam ser crentes, não faltava madrugada, não faltava culto, estava aqui, estava ali, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas não tinha vida espiritual, era uma casca, era um verniz que estava por fora e por dentro estava vazio, nada, oco, uma árvore, oca, a igreja de Laodiceia tinha um problema, ela vivia para ela e nela, e quando na verdade nós precisamos viver para a glória de Deus, a igreja de Laodiceia, irmão, vivia para ela, para satisfazer o seu ego, aquilo que ela se auto-avaliava, ela se olhava no espelho e se achava uma igreja perfeita, rica, abastada, mas aprenda uma coisa, a sua vida está sendo para a glória de Deus, a sua conduta, a sua atitude, a sua postura diante de Deus tem sido para a glória de Deus, porque a palavra fala isso, tudo fazei para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, você vai levantar, vai tratar com o cliente, é para a glória de Deus, você vai lidar na escola com um amigo de faculdade, é para a glória de Deus, você está em uma cama enferma, é para a glória de Deus, meus irmãos, que coisa difícil nós entendermos isto, é ter uma vida para a glória de Deus, não é para a minha glória, é para a glória de Deus, importa que ele cresça, que eu diminua, importa que ele cresça, que eu diminua, a palavra fala assim, eu repreendo disciplina a quantos amo, se pôs zeloso e arrepende-te, versículo 20, eis que estou à porta e bato, preste atenção, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, sabe qual que é o problema aqui? Jesus bate na porta, sabe por que ele bate na porta? E muitas pessoas ouviram essa mensagem no decorrer da vida com outro sentido, Jesus faz um diagnóstico da igreja de Laodiceia e por fim, aqui agora, ele diz assim, olha, eu queria estar ceando com vocês, mas sabe qual que era o problema? Jesus está do lado de fora, há muitos crentes que estão deixando Jesus do lado de fora das suas vidas, não há avivamento, meus irmãos, não há fervor espiritual se você não se assentar à mesa com o Senhor, não há avivamento, não há fervor espiritual se você não se assentar à mesa com Jesus na comunhão com Ele, infelizmente, Jesus está do lado de fora, há muito homem, há muita razão, há muita coisa na cabeça, porém, Jesus está fora da sua vida, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, que hoje, aqui neste culto, tem uma mesa posta aqui, quando eu olho para essa mesa, meus irmãos, eu tenho um temor no coração, sabe por quê? Ele vai estar à mesa conosco, Ele quer renovar o seu coração, irmã, Ele quer renovar o fervor espiritual, mas abre a porta do seu coração, não deixa Ele mais para fora, você está deixando Ele do lado de fora, e Jesus do lado de fora, e a nossa casa vazia, o nosso coração vazio, sem a presença dEle, não há nada, nada, não significa nada, não tem nada, Ele precisa estar dentro, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, não sei se todos aqui vão abrir o coração hoje para mudar de vida, para Ele entrar, eu não sei, às vezes eu tenho dúvidas, Ele está batendo na porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei, e cearei com Ele, e Ele comigo, meus irmãos, não tem algo mais maravilhoso, do que nós estarmos à mesa, com o nosso Salvador, de Ele servir para nós, o seu banquete, mas é hora de você colocar Jesus na sua vida, pastor, mas eu sou crente, tem 10 anos, você pode ter 40 anos de crente, mas se Jesus estiver fora da sua vida, fora do seu lar, fora do seu coração, não resolveu nada, irmão, você é um crente, qualquer, e Jesus tem que estar dentro, e Ele agora faz uma promessa, versículo 21, ao vencedor, dar-lhe-ei, a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai, no seu trono, ao vencedor, você só vai vencer, se Jesus estiver presente na sua vida, você só vai vencer, se houver arrependimento, e lágrimas, pelo pecado, você só vai vencer, se você reconhecer, que você é pobre, e miserável, mas que há um Deus, que te ama, que te repreende hoje, essa palavra que hoje, meus irmãos, é uma repreensão de Deus para nós, é para nós acordarmos, para a sua presença, é para nós não sermos crentes apáticos, crentes descompromissados, crentes preocupados, com tantas coisas, lá de fora, e menos preocupação, com as coisas de dentro, crentes preocupados, com as coisas desta vida, mas que não estão olhando para o céu, para o reino, infelizmente, nem todos gostam de ouvir isso, mas eu preciso falar, precisamos nos despertar, essa igreja aqui, há muitas pessoas, que precisam se despertar, para ter vida espiritual, diante de Deus, infelizmente, não tem vida espiritual, a igreja é um lugarzinho, que vem, volta e acabou, não podemos ser assim, irmãos, a igreja de Laodicea, tinha isso, esse sentimento, dentro dela, eu estou muito bem, pastor, eu estou muito bem, senhor, eu estou, tudo certo, eu estou rico, eu estou abastado, eu tenho tudo, não preciso de nada, quando na verdade, o povo de Deus, ele fala aqui, o salmo que Davi fala, nos seus salmos, Davi era rico também? Era, ele era rei, era rico, tinha sua glória, tinha os seus palácios, seus exércitos, os seus cavalos de guerra, tinha um exército poderoso, era um homem de guerra, era um homem, muito bom, porém, em um dos seus salmos, ele fala assim, eu sou pobre e necessitado, você é crente? Sou, pastor, então reconheça que você é pobre e necessitado, reconheça isso, irmão, para de achar que você, é a, é a, é a, é a nata, para de achar que você é o bonzão, para com isso, aqui ninguém é nada, o que nós somos, somos no Senhor Jesus, o que temos, nós temos nele, o que fazemos é para ele, tudo para a glória dele, eu sou pobre e necessitado, o crente que tem essa consciência, que ele é pobre e necessitado, ele pode dizer o final do versículo, mas o Senhor cuida de mim, meus irmãos, nós temos um Deus que tem que cuidar de nós, louvado seja Deus por isso, ele tem que cuidar de nós, apesar das nossas mazelas, de crentes, muitas vezes que temos sido diante dele, ele tem cuidado de nós, porque ele não desistiu de nós, não desistiu da minha vida e da sua vida, ele luta, ele repreende, ele aconselha que tu cumpres dele o ouro, porque só ele tem fervor espiritual para a nossa vida, somente ele pode fazer isso, e o final, ele traz uma palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, meus irmãos, olha só, quando você olha para a Europa, você vê hoje muitas igrejas centenárias, evangélicas, fechadas, igrejas que se transformaram em bares, em boates, igrejas em que antigamente você via crianças, você via crentes fervorosos, crentes servindo a Deus, uma escola bíblica lotada de pessoas, louvando a Deus, aprendendo a palavra, você vai lá hoje, você vê igrejas vazias, igrejas capengando espiritualmente, sabe por quê? quando você olha as igrejas do Brasil, a igreja evangélica brasileira, você vê uma igreja, muitas vezes, com muita agitação, muito movimento, muitas palmas, muitas coisas, e não temos nada contra isso, mas que infelizmente, não tem fervor espiritual, sabe por que é isto? porque são igrejas que pararam de ouvir a voz de Deus, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, você tem ouvido irmão? passou essa palavra e foi dura para mim, tem ouvido? ouça, ouça irmão, coloca sua vida em ordem, você vai cear com o Senhor daqui a pouco, é hora de você se arrepender do seu pecado, é hora de você ter uma vida mais fervorosa diante de Deus, buscar mais a Deus, não ser um crente religioso, servir mais a Deus, não é só bater ponto na igreja e ir embora, não, é você ter vida, caminhada, fervor, vida espiritual diante de Deus, ser pois zeloso, seja zeloso com as coisas de Deus, eu preciso ser zeloso no meu ministério, os presbíteros aqui precisam ser zelosos no seu ministério, zelosos com a igreja, com as coisas que Deus nos confiou, você precisa ser zeloso da sua salvação, você precisa ser zeloso por aquilo que Deus fez na sua vida, seja pois zeloso, arrependa-te, essa noite meus irmãos, não é, essa palavra, não é uma palavra de desânimo, não, é uma palavra para você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero mudar minha vida Senhor, não posso viver mais dessa forma, eu não posso ser um crente, que as pessoas olham, e vê uma casca, mas não tem nada por dentro, eu quero ser cheio de Espírito Santo Senhor, meus irmãos, Jesus não vai te forçar, ele está batendo na porta, se alguém abrir, se alguém abrir, o pronome indefinido, se alguém abrir, você vai abrir, você vai aceitar a palavra, você vai aceitar a repreensão dele na sua vida, você vai aceitar tudo aquilo que ele está dizendo de você, e você sabe que é você, não adianta você enganar e achar que é outro não, é você mesmo irmão, não adianta nós escondermos, porque ele está dizendo para nós, nesta noite, eu conheço, eu conheço a sua vida, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua caminhada, eu conheço o que vives, eu conheço tudo, nas portas fechadas, trancadas, no quarto escuro, eu conheço, esse Deus conhece irmãos, não adianta você se esconder mais dele, ele conhece, se pois zeloso, arrependa-te, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, as igrejas, louvado seja Deus.